Pô, tu nunca tocou com o Tim Maia, acho que os mais malucos eram o Tim Maia. Não, já fiz show com o Tim Maia, e ele foi no show. Foi no show? Foi. Um dia era um show que a gente fez em Niterói, tava na mesma programação, a gente fez. Acho que foi um dos poucos shows que ele foi, realmente, né? Foi um outro lá, que ele morreu, ele faleceu lá. Inclusive, tem uma história que o pessoal conta, que eu conto no meu show, que eu não sei... A história a gente conta, faz até um arranjo, né? Bota um orquestra, um violino e tal, a gente não sabe. Mas essa história não tem no livro do Nelson Mota, mas... Quem me contou, que eu não posso dizer, é uma fonte fidedigna. Sim. Que diz que o Tim Maia, quando foi gravar um dia de domingo com a Gal, ele gravou a música e chegou de noite e ligou pro Miguel Plopsky. Miguel era romeno, falava com sotaque, olha, ó, Tim Maia, você enlouqueceu. Aliás, o Miguel vocês têm que trazer aqui, né? Pô, o Miguel, pô... Miguel Plopsky... Miguel era encerrado, né? É, o Miguel é o nome da história da música brasileira. Eu continuei com ele no Vida de Mó, pô. Esquece qualquer outro, é o Miguel. Aí, porra, o Miguel virou... O Tim Maia ligou pro Miguel de madrugada. Ô, 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 Miguel. Porra, música do caralho, hein? Porra. Mas vem cá. Não dava pra tirar a garota? Aí, ô, Tim Maia, você enlouqueceu. A garota é a Gal Costa. Gal Costa. Gal Costa. A maior voz do Brasil. E o disco é dela. Você é o convidado. Como você quer que eu tire a Gal Costa do seu próprio... Pô, tira a garota, velho. Canta porra nenhuma. Ele era louco, né? E parece que eles gravaram separados, né? Sim. Aí, por isso, parece que aí, depois... A extensão da história é que depois que a Gal ouviu o que ele cantou, a Gal, quando voltou, disse... Não, peraí. Mandou o Lico Olivetti mudar o arranjo e tudo. Gravou de novo e o caramba. A performance da Gal é maravilhosa. E o Tim Maia era a loucura dele, porque a Gal Costa era cantora... Porra, uma voz linda, né? Ninguém pode contestar. Um Timbre, né? Tchau, tchau, tchau.